Então galera, nesse vídeo vocês vão ver o Buda, é uma obra gigantesca, falam que é do tamanho do Cristo Redentor E a capelinha de Santo Antônio, que fica em cima de uma pedra A gente vai também agora partir para a igreja, a igreja de João Almeida, o nome? Nova Almeida, desculpa galera, é Nova Almeida Então daqui a gente vai partir também para a igreja de Nova Almeida Então a gente já viu o Buda, vocês vão ver aí no vídeo E a capelinha de Santo Antônio, que acabamos de sair Beleza galera, continuem aí no vídeo até o final para vocês verem toda essa aventura Bom dia pessoal, sejam bem vindos ao canal Rota de Aventura Como vocês puderam notar aí galera, eu estou indo no Mosteiro Budista Fica lá na BR-101 Se eu não me engano é o único aqui do Espírito Santo Depois eu vou pesquisar e posto aí para vocês nos comentários Eu vou pedir para vocês logo de cara aí se inscreverem no canal Não deixem de se inscrever no canal para receber notificações de novos vídeos Sinto o dedo aí no like para ajudar a galera aí no Força Custom E o Vandão aqui também né Falando em Força Custom Não deixem de acessar o site e se registrar no site do Projeto Força Custom É o www.força-custom.com.br Lá você vai encontrar galera, promoções e sorteios Os sorteios são feitos todo dia 30 Para a galera do site Que está registrado no site, tá A estrada está muito boa Hoje muito bonito, o céu não tem uma nuvem galera Então eu já vim sem jaqueta agora Mas trouxe ela barrada aqui atrás A Manuela está barrada Batendo tranquilo aí seus 115, 120 Manuela não é fraca não galera Falando assim Dá para fazer a viagem de cruzeiro nessa velocidade Se eu for querer bater top speed nela aqui Ela vai para 160 É, só não vou estrangular minha Manuela não Olha, ficou legal hein Olha que parece preto Aí galera, essa é a moto do Fred Ele deu um trato, pintou o tanque Pintou de verde aqui os paralamas Ficou muito legal hein A moto, cadê ele? É uma FI 2009, é uma miragem Tá bonita a moto, olha aí Vamos lá galera, vamos até o templo budista Vamos tirar umas fotos lá das estátuas Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha ele, anota aí como toca dele Olha ele, anota aí É isso aí pessoal, seguimos aqui em direção ao templo budista Estamos quase chegando aqui em Vitória, Vila Velha Vitória Pela BR-101 Tá eu e o Fred, o Fred aqui na frente Olha que rolê louco, galera Eu adoro isso Vou gravar pra vocês tudo aqui Até coisa eu uso o celular pra gravar lá as estátuas Mas eu trouxe uma bateria essa, vamos ver se ela tá boa Esqueci de verificar as baterias É que esse rolê foi super espontâneo, galera Ele me convidou para o Vucara E eu sou assim, eu sou espontâneo também E aí galera, a gente chegou aqui no... Esse aqui é o filho do Fred? E aí beleza? Aqui é a estátua de Buda A gente só pode visitar a estátua e aqui é a parte da frente O templo tá fechado Mas aqui galera, descobre aí como é que os caras fazem certinho o negócio aqui Tem uma técnica aí que eu tô sabendo Eles ficam pulando de pedra em pedra Vamos lá Acho que eu vou deixar Aqui eles vão fazer uma cachoeira, galera Imagina como é que vai ser Olha que área Pensei que era... Pensei que já tinha um bloco de concreto Olha que eles vão fazer uma cachoeira ali E um lago aqui No mínimo vai ter umas carpas aqui, né Vamos lá ver Legal esse templo aqui, muito bonito Fica na BR-101 Já dá pra ver lá antes da curva o Buda Muito interessante Olha o tamanho Olha o tamanho desse Buda Gigante, né Gigantesco Ele tá olhando pra mim Muito lindo, né Dei feitinha a estátua, né Aí pessoal, a gente tá indo conhecer aquela capela ali em cima Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera Vamos mostrar em cima da pedra Olha que show Uma capelinha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?